O teixe de Fortingle é a árvore mais antiga do Reino Unido e potencialmente de toda a Europa. No entanto, turistas de escuidade estão a destruí-la aos poucos. Com cerca de 5 mil anos, esta árvore já existia quando as pirâmides do Egito e Stonehenge ainda estavam a ser construídos. A árvore cresceu dentro de uma igreja em Fortingle, na Escócia, e agora é visitada por milhares de turistas. Esta presença invasiva fez com que alguns dos galhos deste teixe fossem arrancados, porque os visitantes tentavam pendurar lembranças nele. Com o passar do tempo, começaram a crescer troncos separados, que se dividiram e se reuniram num grupo mais pequeno de árvores. Apesar de parecer bizarro, este comportamento é considerado normal. O impensável aconteceu em 2015, quando a árvore mudou de sexo. O teixo, que durante muito tempo foi tido como masculino, começou a dar frutos, uma característica típica de árvores femininas. Os cientistas acreditam que esta mudança de género terá a ver com o stress ambiental. Num esforço para preservar o seu ADN, os cuidadores lançaram uma iniciativa que tem como objetivo criar e distribuir seves do teixo noutros cemitérios. Desta forma, árvores como o teixo de Fortingle terão a oportunidade de crescer noutros lugares. Desta forma, árvores como o teixo de Fortingle terão a oportunidade de crescer noutros lugares. Desta forma, árvores como o teixo de Fortingle terão a oportunidade de crescer noutros lugares.